Música Ieeeeeee Música Olha quem chegou Sou eu mesmo Seu poderoso revista Hoje nós vamos falar De um programa especial Programa polêmico Porque vejam só, revistas Tentaram roubar a nossa taça A nossa taça Internacional de Caracas Foram lá roubar a nossa taça Esse pessoal do país Não é uma comédia Eles não tem título internacional Aí eles foram roubar a única taça Internacional do norte do Brasil Esse pessoal do país Meu filho Eles queriam mais um título roubado Mas essa vez era roubado Com tudo escondido Vitoram na bolsa Esse pessoal é uma graça Aí fizeram o que? Devonveram a taça Deixaram lá porque ficaram com medo Saberam que taça internacional Não é pra País Olha a única taça Que eles têm de participação Da Libertadores Que eles pensam que é título Esse pessoal do país Foi uma comédia mesmo Oh meu Deus Já queriam mais um título roubado Pra galeria É muito inveja Meu Deus É muito recalque Nessas bucuras Agora galera Eu quero falar Eu quero falar pra vocês De uma azulina Querida Nossa Que está precisando A nossa ajuda Isso mesmo Uma azulina Querida Nossa Que está precisando A nossa ajuda É a querida Gabriela Que recentemente Teve uma invasão De bucuras Na sua casa Olha só Olha a carinha dela Dizendo Papai por favor Socorro Tira esse bêbado Daqui Tira essa bucura Daqui Que está acompanhada Desse garifé Horroroso Pois é A nossa querida Gabriela Foi alvo De uma ação De bar Que é tido País Sandu Pra ajudar No seu problema Que ela tem Mas ela não é País Sandu Ela é remista Ela é do clube Do Rebo E o que nós vamos fazer Nós vamos ajudar A nossa azulina Essa nossa querida Querida azulina linda Olha só Deixa eu colocar Pera aí o mouse Pra eu colocar a foto Da Da pequena Que está tudo doido Olha só Eu vou mostrar pra vocês Aqui Isso Olha aqui Olha aí a Gabriela A Gabriela é remista Ela tem um problema Ela teve que fazer Uma atrás Que eu tomia Porque quando ela Abdozinha Um cordão Blicão Apertou O seu pescoço Então vamos lá Nação azulina Vamos ajudar Essa nossa amiga E aqui Da ação de bar Que te deu Da ação de bar Que te deu É amor Ao próximo mesmo É ajudar A uns aos outros Porque a nação azulina É unida Então vamos ajudar Essa nossa querida Gabriela Que foi alva aí De uma ação de bar Que te deu País anu Mas isso aí Até são de bar É só bar Esse time Então meus queridos Vamos ajudar Vamos ajudar A nação azulina Nossa querida Gabriela Que não é legal Mais ou menos Mais ou menos Não É azulina É isso aí Galera É o seu poderoso Remista Aqui E mais um vídeo Tamo junto É nóis A nação azulina 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 A nação azulina